E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Que o que é isso? E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Que o que é isso? Que é o curo. Que é o pinão. Nós estamos aqui em mais um episódio de Jogando com o Herobrine. Por que eu vou salvar o que não é? O que? Não, 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 não. Esquece. Então, a gente tá aqui. Começamos bem, já. E eu vou dar o meu diamante pro Bruno. Mais uma cabeça! Eu tô com três já, cara. Esse Herobrine é muito gentil. Pô, 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 pô. Olha, eu vou botar um aqui. Olha aqui que entrada mais bonita. Dois cabeças. É uma Hidra. Ai, meu Deus. É o diamante. Ai, meu Deus. Minha casa é tão feia, foda-se. Mas, então, é Bruno o seu diamante. O Bruno vai minerar. Ele vai pegar obsidiana. Eu já sei onde tem lá. A picareta de diamante vai ser, pelo menos essa, vai ser comunitária, porque não é de ninguém o diamante. Tipo, as três vezes que a gente achou ele, os três diamantes, não foi minerando. Foi, tipo, coisa do chão, entendeu? É, achou um diamante no chão, sabe? É, eu... Brotou. Brotou da terra. Brotou do ano, sabe? Ô, 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 ô. Nem tanto, né, cara? Se fosse assim, eu tava rico já. Imagina. Por que, bro? O cara vai no banheiro, sai com set full já. Ai, caralho. Ô, filho, por que você tá levando seu workbench para o banheiro? É, eu vou craftar os negócios. O cara volta com a maverma o dia inteiro. Eu vou craftar os negócios. Tá, eu tenho... Mano, eu tô com três... Mano, o Herobrine tá... Ele usa mais meus baús do que eu, cara. Ele já botou três livros. É adubo, é adubo. Livro faz bem pra terra. Pega lava? É uma boa sorte, cara. Tô tacando books na minha... É adubo, Gil. Eu vou sozinho, quem sabe eu morro com essa picada de diamante, daí vocês vão ficarão todos tristes. Daí você toma report, cara. Você vai pra... Vai pra tu tá indo pra onde? Eu lembro dos poderes de Deus pra recuperar isso. Tudo isso aqui é batata. Eu não sei, minha proteção tá confusa. Não gosto disso. Sei que eu tenho que aumentar ela. Eu nem colho nada na minha proteção, tipo, eu não sei. Você é burro, cara. Você é bobo. Essa picadação tá no começo também, tipo, tá... Tá ficando muito... Tá ficando muito piscifoso, tipo, essa... Essa filha tá muito legal. Vamos... Depois vamos transformar ela... Mais fechada, assim, vamos dizer. Ela tá muito aberta. Eu já falei o que eu vou fazer com... Para jogar esses livros aí dentro. Para jogar... Eu sabia! Sabia, mano! Nossa, mais uma cabeça, tá de zoeira. Nossa! Meu Deus! O Reborn tá usando muito mais... Nossa, olha isso, cara. Eu vou entupir de cabeça aqui. Fazer uma coleção. Você reclama de mim e coleciona a cabeça. Não, eu reclamei. Eu só falo... Eu vou jogar no poço. André, precisa de quantos obsidian às vezes fazer o portal? Acho que... É 14. Tá. 14. É 14. Ou é 10 ou é 14. Porque, assim, você pode fazer, tipo, tudo de obsidian. Ou fazer só as laterais de obsidian e botar pedra. É, eu pensei desse modo. É, então tá tudo certo. Nós dois estamos certo aqui nisso. Você quer fazer um bloco ou você quer fazer feio? Faz feio! É só botar um bloco ali. Fica bonito. Bota o portal, tipo, no meio do lugar aqui. Aham. Botar na minha casa. No meio do lugar, botar na minha casa. É, isso cara, você tá bem no meio. Cara, eu tô pensando em fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Na verdade, eu só fiquei meio chateado que eu fiz ela muito isolada de vocês. O que vocês acham da gente fazer, tipo, uma casinha pro portal? Porque aquele barulho pessoalmente me irrita. É, é. É chato esse barulho, cara. Pessoalmente me irrita essa porra. Que não, tu mora aonde mesmo? Alguém pode vir aqui comigo, tipo, tá ficando de noite e eu tô só com uma espada de... Ele tá comidinho, ele tá comidinho, ele tá se borrando. Tá, eu vou morrer com a picareta aqui. Tô brincando, tô brincando. Tu tá onde? Achei uma caverna. Tipo, sabe perto do pântano? Tem um rio de lá. Futsu. Demons brotou do meu lado. Mata ele. Ah, é, tem esse querer também. Ei, Rave! Nossa, eu juro que o Broco tinha fugido aí, mano. Olha o Broco... Nossa, o Broco tava pro cara, começou a pipar fora. E aí? Noobs. 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 Gonna cry? Gonna cry? Cra. Gonna cry de ficar aqui. Gonna cry? Pra se aventurar. É, fazer alguma coisa. Eu vou aumentar aqui, meu. Eu tô me aventurando pra caralho, velho. Uma porra de uma caverna aqui. Ah, cê tá tudo minerando. Eu vou começar a fazer tipo um muro aqui na minha casa. Eu vou começar a fazer minha casa. Só que eu vou usar aquela casa ali pra botar muitos porcos. Pira o Messias dos Porcos. Na realidade o que diz é o Messias dos Porcos. Mas tudo bem. Messias. O que é isso? Por que tu pei porco na sua casa? O Piloto nem tem porco na casa dele. Mas tem vários, você fala porcos. Tô ferrado, eu não consigo escorrer agora pra voltar, vai ser um inferno. Eu também não consigo. Eu ainda tô chateado com o Kineska. Por quê? Porque ele destruiu minha casinha. Hã? Jesus, o amigo de Satanás. Não, nossa, o André sempre fala que a gente sempre canta isso. Ah, é, pá. Ah, chegou uma placa aqui. Eu só vi a trupe de Jesus ali. Ah, que ótimo. Alguém pode vir me ajudar? Tem um zumbi de armadura aqui. Eu tô com fome, morrendo. Tem um maré. Aqui. Alguém me ajuda. Seis horas, seis horas. Não sei onde você tá, cara. Seis horas, tem um Creeper. Eu não sei onde você está, cara. Eu estou do lado. Sabe o lado. Que lado? Que lado? O lado da onde? Lado da direita e esquerda. Lado do spawn. 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 Eu nem sei onde eu spawn, mano. Ah, vai. Eu tô falando sério. Nossa, cara. Ai, que susto, que nisso. Você tá bugado no chão, cara. Vem uma coisa preta embaixo de mim que eu tava escrevendo. Nossa, não faz isso. Você tá bugado. Nossa, cara. Há dois Creepers num lado, uma aranha, um esqueleto. Eu vou morrer. André, tô atrás da tua casa. Tô atrás da tua casa. O que você quer fazer aí, hein? Tô indo aí. Tô tentando enxergar. Oi. Oi, me ajuda. Eu tô com um coração. Eu não tenho nenhuma comida. Se eu tivesse, você não estaria com a barra pra baixo. Não, é só pra você me proteger. Porque, tipo, tinha uns bichos chegando. Eu tô sem nada. Eu só tô com os obsidian aqui, picareta. Tá, desculpa. Eu não pego isso, gente. Eu não peguei nada. Desculpa. Eu não pude crescer, mano. Cara, eu tive tanto trabalho. É que daí pra você não ficar... É pra você não ficar... Me mata o meu amigo. É porque você tava com fome, entendeu? Pra daí você já resgatar. Você quer me matar. Eu tô fazendo protesto. Toda vez que vem uma placa do Robyni aqui, Eu boto uma coisa mais... Eu boto a placa em qualquer canto Fora da minha casa Xingando o Robyni. Ou falando qualquer coisa. Sério? Aham. Ok. Eu tenho uma batata venenosa. Tá. Ah, tá. 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 Tá bom. Tá. Alguém aí tá cuchadinho. Alguém podia... Não, sou eu. Eu também tô ouvindo. Tá bem forte, até. Quantas vezes eu quero colocar o portal? Não sei, cara. Tô com tudo aqui pra montar ele já. Alguém podia dar uma mexida no microfone aí, Pra uma contada sair. Será que sou eu? Não sou eu. É, era o Kines. Era o Kines. Era o Kines. Cara, por que não tem árvore aqui perto? Alguém me explica. Porque a gente não planta. Melhorou, melhorou. Vamos fazer uma plantação de árvore, gente. É... Se vocês quiserem, eu posso fazer na minha casa. Eu não me incomodo com o barulho. Já sei, tá vendo esse buraco aqui atrás da casa do Kines? Vamos fazer aqui dentro. Ele quer o buraco do Kines. Atrás da casa. Sério, fazia ali. Tipo, vai ficar longe das casas. Buraco de trás. Tá. Não vai encher o saco de ninguém. Cara, o Brian neguei. Pode ser? É, pode. Faz onde você quiser. Entendeu. E valeu por pegar as obsidians. Você foi uma pessoa mentira. Obrigado. Mentira. Eu tô zoando. Eu fingi que eu não ouvi. Tô brincando. Tô zoando, cara. Tô zoando. Eu tenho sentimentos. Tô zoando. Problema seu. Tá, eu vou explodir sua casa. Tô zoando. Eu te denuncio pro Ibama. É, porque eu tô desrespeitando animais. É. Como você. Tô zoando. Foi você que disse. Foi você que disse. Ah, eu vou fazer na minha casa. Importar o que você for. Faz você. É, não importa muito. Eu preciso de pedras. Eu preciso de pedras. Tá, vou fazer uma picareta. Que que fizeram aqui? Oh, oh. Oh. Ah, tá. Tá, tá. Esse buraco é minha mina. Eu tinha esquecido. Eu achei que eu tinha feito um buraco na minha casa. É, é. Eu sou meio idiota às vezes. Cara, eu preciso de madeira. Não fale assim comigo. Eu falo do jeito que eu quiser com você. Ai, tá bom então. Eu tinha muito burro às vezes, mano. Ah, sério? Se a gente se importasse com isso, né, André? Aham. É legal. É, cara. É, tipo, é legal ser feliz. Aham. É legal ser feliz. É, eu concordo com isso. Ah, um livro. Uma cabeça do futuro. O que você vira? Nada. Gente, não tem árvore aqui perto, velho. Plantas. Com que sapling? É, daí foi. É só você ir ali na jungle. Mas eu não quero aquela madeira escrota. Mas tem árvore normal na jungle. Mas tem... Ih, mas... Ih, o que aconteceu com o Kiniz? Ah, acidente... Ah, eu fui fazer um miojo. Entendi. Quem que morreu aqui? Eu tô vendo um monte de XP. O Kiniz acabou de morrer. Eu não sei se você viu ali no chat. Ah, eu vi, mas tipo... Tinha um monte de XP aqui do lado da minha casa. Acho que foi você. O Kiniz acabou de morrer. Tem um porco entrando na minha casa. Se ferrou, se ferrou. Entrou na minha casa. Ah, agora ele bugou. Eu quebrei meu picadinho de iron. Deixa eu ver. Acho que eu tentei. Quase quei da escada. Quase morri. Quase queim no meu pescoço. Porque eu tô com fome. Eu preciso de comida. Eu vou fazer um churrasquinho. O que você tá fazendo aqui, Kiniz? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo com essa placa aí na mão? O que você tá fazendo com essa placa aqui na mão? O que você tá fazendo com essa placa aqui na mão? O que você escuta na minha casa aí? Sai daí. Botando o cu na minha casa. Olha a risadinha. Olha a risadinha dele no bichinho. Alguém tem o meu osso? Ah, eu tenho. Eu tenho um porco, tá? Por favor, não machuque ele. E não leve ele pra seu rebanho. Que céu! Se ele não quer entrar na minha casa, eu vou matar ele e queimar. Dá aí. Tem a madeira. Ai, que 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 tá me queimando, filho da polícia? Eu acho que é Jesus. Fala assim. Eu vou fazer uma picareta. Uma picarreta? Me dá bacon. Eu tô muito zoeiro hoje. Você tá. Oi, Rebrani. Que bonita a sua placa. Destruí. É tipo Slender. Ele fica botando uma peluzinha assim. É bacon assadinho. É, ele vai comer alguma coisa, é verdade. Hora de fazer um pão. Tá na hora do André Padeiro. Do pão. Eu vou fazer um lugarzinho só pra fazer pão. Vai ser o cantinho do pão. Não, vai ser minha padaria. Criativo. É, eu nunca fiz uma padaria no Minecraft. Acho que ninguém nunca fez. É, um objetivo. Ah, já, já. Já vi muitas pessoas que eu conheço que já fizeram padaria. Cara, Minecraft, tipo, tudo que você imaginar as pessoas já fizeram. Até uma boate. Sim, é boate, eu já imaginei. Imagina que legal. Ah, eu fiz já, mano. A Bat City, ó. A gente fez um grande. A gente botava a Village, eles escavam nos Polydents lá. Ah, nem lembro muito bem. Eu sei que a gente fez alguma zoeira. Bons tempos de Bat City, Bat Craftero e Dark Seas, sei lá. Muitas coisas. Aerobrine, suas placas vão virar nada. Nada? Como é que? Nada. Pra fazer que nem lá eu tenho. O André tem horas que não merece. O quê? Nada. Eu falo o que eu quiser, tá bom? Sou um país livre, sou um cidadão. E eu posso, eu tenho... Freedom of speech. Speech. Piu, 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 piu. Entendi tudo. Eu concordo plenamente, sim. Eu acho que é uma opinião muito válida. Tá na hora dessas pedras, se conhecer com meu amigo Picareta. Picareta? Picareta, pô. Cara, tô deficiente, mano. Meu Deus, cara, parece um cavalo, Bob Esponja, alguma coisa. Cavalo. Não sei, cara, isso é um som muito estranho. Eu imagino isso numa Bob Esponja. Mas daí aparece um, sei lá, que bicho é esse. É um borrico. É um Muttley. É verdade, é um Muttley, mano. Nossa, cês... Nossa. Tá aí o cachorro. Sou o dublador do Muttley. Mentiroso. Prova que eu tô mentindo. Oi? O Muttley, ele... Ele é... É mais fino, né? Tipo... Eu não sei imitar a risada do Muttley, cara. É, mano. O Muttley é Muttley, tá ligado? Cara, tá agora... Eu não fiz minha comida, mano. What the fuck? Eu vou pra minha casa, acho que umas 5 vezes... Ah, é. Eu vim fazer... Ah, tá. Padaria. Tá certo. Sou um pouco esquecido das coisas. Esqueci que eu vou fazer uma padaria. Por isso que eu não fiz comida. Por isso que eu tô melhorando de volta. Ainda não. Eu não lembro. Eu não lembro. Tá aqui pariu. Quem são vocês? Não é assim que faz. Não é tão caro quanto eu pensei que era. Compreendo vibradores, não dá pra ficar pra ficar com isso. Não fazer a pedra que o Bruno fez na casa dele. Pensa, fosso. Ah, Sandstone? Não. O que que é, então? Ai! Você tá morrinho! Sai, sério! Não, eu vou te matar, seu idiota. Você merece. Você merece. Sai daqui. Sai daqui. Não, você veio com uma abóbora na cabeça. Você merece morrer. Deve ser da minha plantação ainda. Por que que eu planto abóbora? Você vai morrer agora. Agora tu morre. E agora? Vai pra qual lado? Vai cair? Você vai morrer. Você vai morrer. Cadê o Marco Flash? Não, não tenho. Tô lá de do ano. Eu tô morando de Rick. Você é um idiota, tá? Ah, velho. Não. Morra! 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 Seu filho da mãe. Vai, mata aí. Vai. Mata aí. Não, não, não. Cai fora. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Não volta mais. Não, sério, cara. Filho da mãe. Filho da mãe. Não, eu minerando. Mó de boa. Daí eu viro pro lado. Tem um bicho agachado com uma cabeça de abóbora. Assim, tipo, bem devagarzinho. Vai até mim. Mano, que saco, cara. Já não basta eu, né? Ô, Bruno. Oi. Você tem umas pedras dessas sobrando ainda? Tenho. Preciso de cinco. Entra aí o primeiro baú de baixo. Tem, grandão. Que susto, mano. Se você quiser me achar, eu tô aqui embaixo do teto. Embaixo no teto? Da terra. Embaixo no teto. Embaixo no teto. Eu não sei por que é, mas eu não consigo imaginar uma pessoa embaixo do teto. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É Deus? Que porra foi essa? A porta me... Cara, eu juro. A porta fechou em mim. Meu carinha ficou, tipo, ficou preto. A minha visão como se tivesse sido esmagado pela porta. Que delícia. É. Ó, mas essas portas tão muito loucas, mano. Tô com metade de um coração. Ah, que... Vamos ligar o portal? Liguei o portal. Tá explodindo. Ô, Bruno, eu posso pegar as pedras de cima da casa do ferreiro? Não. Por que não? O que eu vou usar? Filho da puta. Tem coisa pegando fogo aí dentro. Tem? Tem. Eita, tem mesmo! O que tá acontecendo? Não sei, eu vi coisa pegando fogo aqui, cara. Ah, é a lava da casa. Ah, não mexe nela. Eu vou usar. Tem um lobo aqui. Eeeeee, Paranauê, eu vou morrer, nananá, não vou não. Não sei que você é feio. Não, eu tô brincando. Minha padaria é tão legal. Cara, eu já tenho duas cabeças de curo. Agora vão me chamar, Juvenal. O quê? E eu vou tomar um Gardenal. O quê? Vamos entrar no portal. Vocês não querem ir comigo? Não, eu tô fazendo... Não vai se fazer todos vocês. André! Pirão. Olha, eu consegui uma conquista. Vem ver a base da minha casa, André. Calma aí. Ah, já tem Gash aqui, mano. Ah, não sabe que é porque você tá no inferno? Tipo, eu nasci, já tem um Gash aqui, fazendo barulhinho. É a casa dele, mano. Ele é livre pra fazer o que ele quiser. Não é, meu. Eu não deixo. Então bate nele. Vai, seja o monstro que você é. Bate nele. Na própria casa dele. Sozinho. Bate nele. Vai. Seja... Seja essa pessoa horrorosa. Como é que faz pão mesmo? É, trigo em linha. Você tá zoeira comigo que eu fiz numa padaria com um montão de forno, se eu podia ter usado minha workbench, cara? Ah, não. Não, cara. Eu esqueci que pão não precisa queimar nesse jogo. Nossa. Que jogo você... Não, esse jogo é muito irreal, cara. Ah, sério? Como é que você faz pão sem calor? Eu sentei em cima. Como é que tem um cara sem órbitas chamado Aerobrine que te caça? Não, isso pode até acontecer. Mas agora o pão, cara. Eu fiz uma... Eu fiz uma... Eu fiz uma sala de forneices. Você sabe o que é isso? Burrice? Não, é bonito. Entendeu? Só que eu achei... Eu fiz com o intuito de fazer pão. E não dá pra fazer pãozinho. Eu acho que eu tô queimando meus... Meus iron. Eu tô com soluço. Que merda. A gente percebeu. Entendi. Leador Quartz dá muita experiência, cara. Meu Deus. Juvenal. Cardenal. Virgírio Escleida. Pirão. André. Bernardo. Kiniz. Bruno. Então, gente. Eu fui no inferno. Opaca. Cláudia. Cláudia é opaca. Meu Deus. O quê? Vem pra minha... Peraí? Não. Não, não. Aqui é Minecraft. Não, aqui foi no... É que foi engraçado. No fundinho, assim. Ah, opaca. As Cláudia. No final. É o nome da minha mãe. Não foi muito nonsense, cara. Tá, tá. Desculpa. Esse dois mães do Kiniz. Cujo nome é Cláudia. Eu não sabia. O cara ia saber, mano. Não, cara. Agora vai no cartório. Vai mudar seu nome pra Cláudia. E o Kiniz vai se chamar alpaca. Alpaca da Silva. Mano, ia ser muito estranho. Será que em algum lugar do mundo realmente existe alguém chamado alpaca? Sei lá. Na Índia tem que ter. Tem Harden Shakespeare, um da Silva, mano. É, as pessoas são idiotas, entendeu? Só que ninguém tem o bom gosto de dar o nome de alpaca no fim. Ah, o desgosto. Bom gosto, né, André? É, o desgosto. Deu com a vida em si. Então, Pirão. Eu tenho uma boa notícia pra você. Ai, filha da puta. Tem mesmo? Ele fala, eu sou gay. Não. Tá, tô brincando. Porra, deixa eu já saber, cara. Brincadeira. É, eu tenho um sapling de oak aqui. De oak. Eu também tenho. Que bosta. Tá, tá, tá. Yes. Oh, yeah. Não, tu mudou de casa, Pirão. Sim. Aquilo ali vai ser, tipo, só pros porcos viverem ali felizes para sempre. Nossa, é uma lagada máster aqui. Só que os porcos continuam... Cara! Meu Deus. Caralho! Só tô colocando porco aqui, mano. Só. Olha esse Kines, mano. Barra, ban, Kines, mz. Repórter Kines. Isso, chora mesmo, cara. Você me assustou, eu tô... Eu tô nem aí se você chora, entendeu? Chora, Nob. Oi. Oi, tudo bom com você? Oi. Oi. Você só me assustou. Você só me assustou um pouquinho? Não, o Kines, ele tá tentando me assustar com uma cabeça de abóbora. Ah, tá. Daí depois vai jogar as Lender Tubs e se caga todo. Claro. Lender Tubs é outra coisa. Porra. Você vai comigo? Desgraça. Desgraça. Ah, então você assistiu a Lender Tubs. É, tô brincando. Eu também assisti. Era pequeno. Eu assistia também, eu gostava. Cara, eu lembro de um certo episódio. Mas era muito pequeno. Mas eu lembro que, tipo... Existe uma máquina de geleia, eu acho. Eu não lembro. Isso aí é a geleia, cara. Uma geleia escrota. Tipo, uma geleia... Deu que começou a roubar as geleias, cara. Ó, o jogo já tava... O jogo não. O negócio tava falando que tinha rouba. Já tava influenciando as crianças a roubarem as geleias. E daí, tipo... Só que o Jota não era um bandido profissional e deixou pegada com a geleia no chão. Daí os outros Tubs deram uma de policiais e foram seguindo as pegadas, sabe? Daí acho que era o Tubs Amarelo. Sempre é o Amarelo, cara. Amarelo não faz nada, nada certo. Cara, é muito do mal... É muito do terror isso, cara. Sério, eu imagino... Ia ser muito do tipo... Slander Tubs. Leandra? Por quê? Slander Tubs. Slander Tubs. Vai, Jesus, explode. Tá na hora de... Que isso? É mais um milagre de Deus. Que isso, mano? Cara, toda hora que eu passo por uma porta... A porta fecha em mim, porque eu sou... Um pouco antes... Meu carinho se fique sufocado, mano. Como se eu tivesse realmente preso na porta. Meu Deus. É... Moisés? É você? Vota aqui, Moisés. O que Moisés está fazendo? Oi. Só faz um favor. Não. Cortão de relat... Cortão de relat... Cortão de relat... Nada, deixa... Eu nem preciso. Nem preciso. O que for? Fuck. Eu sou o melhor satanás. Puta. Puta. Puta nice. Yeah. Ah, cara. Agora o Branny se esmou... Com a minha... O que é o ambiente, cara? Meu Deus. Ele só coloca a placa em cima dela, mano. É o que é o lugar que você mais usa. Sério, Kiniz? Roubei. Maldito. Uh! O rapa está ao caso. Por que você me odeia, Kiniz? Eu odeio. Como é que era aquele vídeo mesmo? Susto. É, aquele vídeo lá... Aquele... É... Karupi Sábia Foda. Paraná Brasil. Eu não lembro daquilo. Qual é o canal da cidade, mano? Que cidade? Do vídeo. Que vídeo? Ah! Mas eu não lembro não. Essa da na Tamandá, por favor. Ah, eu não vou falar. Se eu não sei o canal da cidade, não dá pra fazer a musiquinha. Eu acho que é a cidade de Deus. Jerusalém. Ai, meu Deus. Cuidado. Está defeito. O cara está batendo na tua porta. Ele está vindo. Não, não. É a realidade do meu pai pregando alguma coisa. De novo? Ah, tá. Mateu o pai um garpinteiro. Oi, Creeper. Vem mais perto. Ah, ali um daemon. Vários daemons. E placas, até. Ah, tá. Placa, foca nesse botão. Herobrine's Warrior. Ah, não é daemon. Herobrine's Warrior. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Esqueleto do caramba. Pá, 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 pá. Pux. Eu tô levando dano de esqueletoos. Tô levando dano de dois esqueletos. Ótimo. Eu fico que nem um louco pra matar um... Meu Deus, esqueleto do caramba. Ô, isso aqui tá com knockback do car... Do... 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 Tá, dropei muita coisa foda. Nossa. Eu tô... Bastante knockback. Nossa, eu dropei um bom até. Que barulho é esse? O que tá acontecendo? Meu estômago. É o Herobrine, é o Herobrine. Ele tá fazendo barulhinho de... De... De Blaze pra mim. Só que... Só que eu achei que tava vindo do... Do Enderman, ali, daí eu fiquei frustrado. Atrapalha uma massa de ouro. Tipo, ele se assusta com o Enderman, mas não se assusta com o... Hum. Pega. É, não, é que... Sei lá, se fosse o Enderman, seria mais do mal. Sonzinho, você já sabe que é sonzinho. Não vai acontecer nada.